Olá, esse é um novo vídeo experimental do Outras Palavras, agora no formato entrevista. Nós estamos aqui com dois colaboradores do site e nós vamos discutir alguns temas muito importantes ligados à internet, a questões e polêmicas mais atuais, como a cobrança por uso de pacotes, mas também, seguindo a tradição que a gente busca em Outras Palavras, aprofundar o debate e discutir a situação da rede no Brasil, as tentativas de controle, as tentativas de censura e também, mais a longo prazo, que futuro tem a internet no Brasil e no mundo. Nós estamos aqui, à esquerda minha, com o Rafael Evangelista, antropólogo e pesquisador da rede latino-americana de pesquisas em vigilância tecnológica e sociedade, o LAVITS. E aqui, à direita, dependendo do ângulo, o Rafael Zanatta, que é advogado e pesquisador de direito digital, atualmente com uma atuação muito importante também no IDEC. Eu começaria perguntando, pedindo que vocês nos situem, sobre os fatos mais recentes relacionados a essa polêmica. Houve, na semana passada, sinais de que o comitê gestor da internet poderia ser alterado e isso por pressão das empresas de telecomunicação, as chamadas TELIS, que desejariam, entre outros objetivos, cobrar de forma diferente, cobrar de forma muito mais alta, no fundo, o uso e limitar o uso da banda larga. Em que pé está essa situação? Bom, houve uma sinalização que foi percebida claramente por todo mundo que estava no fórum da internet, em Porto Alegre, há duas semanas, de que havia o interesse do governo Temer em mexer na composição do comitê gestor da internet e fortalecer o papel das empresas de telecomunicações, que atualmente tem um assento na composição do CGI. É importante explicar o que é o CGI. O CGI, ele surgiu em 1995 por uma portaria interministerial, criando uma espécie de corpo técnico que não é nem do Estado e nem uma empresa privada, ele é uma comissão multipluralista, que iria definir políticas para o uso da internet no Brasil. Então, ele tem representantes da academia, professores universitários, ele tem técnicos de engenharia de rede, ele tem um membro de notório saber em internet, que é o professor Demi Goethe, que ocupa atualmente essa posição. E, a partir de 2003, ele passou a ter não só representantes da academia, setor técnico, governo e empresas, mas ele fortaleceu a sociedade civil. Isso era um diagnóstico feito num seminário do IBAS e outras ONGs em fevereiro de 2003, que depois virou um decreto do governo Lula, que mudou a composição do CGI e colocou que, dos 21 membros do comitê, 12 seriam não governamentais. Então, ele dá, inclusive, maioria para esse caráter não governamental. E há eleições, inclusive. Isso, tendo eleições trienais, abrindo espaços para ONGs, etc. Essa composição do CGI sempre foi muito elogiada lá fora, muito elogiada. Se você pega a literatura de Internet Governance, que trata de modelos de governança da internet, todos os principais acadêmicos dos Estados Unidos e na Europa colocam o CGI como um dos primeiros modelos efetivos e que funcionaram bem de governança multiparticipativa, que eles chamam de multi-stakeholder model. Isso, inclusive, virou um modelo que começou a ser exportado, especialmente depois do NET Mundial, que foi aquele encontro internacional que teve em São Paulo, em abril de 2014, o mundo percebeu que é ruim você ter definição de políticas só por governos ou só por empresários, que eram os dois modelos que estavam em disputas entre Estados Unidos e Europa. E o Brasil trouxe uma alternativa, que é a de colocar todos à mesa e fortalecer a sociedade civil. Por que isso desagrada as teles? Porque elas não conseguem capturar o CGI, porque elas têm só um assento e porque a internet não é vista como serviço de telecomunicações. Então, elas não conseguem fazer com que as regras sejam criadas pela Amatel e toda vez que elas tentam dominar o debate no CGI, elas não têm espaço, porque as outras comunidades que lá estão representadas, professores universitários, provedores de pequeno porte, ativistas, eles se somam e se tornam mais fortes que uma grande empresa de telecom. E elas provavelmente viram na oportunidade do governo interino como uma janela de oportunidade para mexer no CGI. É possível mexer no CGI? Juridicamente, sim. Porque ele foi criado por um decreto, ou seja, basta um ato normativo do presidente da república. Mas seria uma burrada mexer no CGI em termos de perda de capital político. Não só interno, porque o CGI é extremamente reconhecido como um órgão de excelência e sustentado pela sociedade civil, mas também lá fora. Lá fora você tem grandes players e grandes empresas como o Google, o Vint Cerf, que é o engenheiro-chefe do Google, que tece elogios declaradamente elogiosos e abertos ao CGI. Então, mexer no CGI teria um custo externo também, de relações diplomáticas, provocaria um estrago muito grande na comunidade internacional, porque o Brasil tem um papel de destaque nesse ambiente internacional. Então, existe o risco e é importante esclarecer para as pessoas de que isso deve ser evitado, deve ser combatido. É por isso que as ONGs lançaram uma coalizão, chamada Coalizão de Direitos na Rede, mês passado, e uma das primeiras campanhas foi o não ao desmonte do CGI. É importante porque a gente está vivendo uma situação em que essas conquistas estão meio sendo jogadas às favas e o governo, que não tem pretensões de reeleição, está aprovando ou tentando aprovar um conjunto de medidas de ataque às direitos em esquema de rolo compressor. Então, seria super importante a gente entender o que isso pode implicar concretamente em relação ao uso da internet, em relação a cada usuário e em relação à política dela no país. Uma presença maciça das empresas de telecomunicação, as teles, ao invés da sociedade civil, em órgãos como o CGI ou em órgãos como a Anatel, por exemplo. Que seria importante vocês contarem um pouquinho. Eu acho que tem uma questão aí que acho que a coisa do novo governo explica muito desse ataque do CGI, é que no processo de criação do marco civil, o CGI se legitimou como uma instância democrática e com força política para fazer eco em coisas que a sociedade civil estava demandando. Então, qual que é a grande disputa que estava acontecendo durante a aprovação do marco civil? E que depois se misturou com aquela coisa das denúncias de vigilância do Snowden, etc., que deu um molho, mas a disputa de fundo era a disputa em torno da neutralidade de rede, que o marco civil venceu por pressão da sociedade. Confluiu uma pressão histórica da sociedade, de movimentos em torno da tecnologia, que vem desde o movimento de software livre, passa pelo movimento contra o AI-5 digital, e chega naquele momento das denúncias do Snowden, cria um fato político em que é aprovado o marco civil. E o marco civil, o fundamental dele é a questão da neutralidade de rede, que é um momento em que as teles perderam. Porque as teles olhavam para a internet e para o fim da neutralidade de rede como a possibilidade de elas fazerem negócios com os provedores de aplicação, concedendo bandas expressas para certos aplicativos. Então, por exemplo, a Vivo ou a Claro, qualquer uma dessas, vai lá e fecha um acordo com o Facebook, em que ela libera Facebook de graça, mas aí, em vez dela cobrar do usuário, ela cobra do Facebook. Daí ela ganha por ali. Só que isso, aparentemente, é algo muito bom para o usuário final, porque ele vai ganhar aquela coisa de graça. Mas é ruim para o sistema como um todo, porque torna muito mais difícil vencer ou criar condições de competição para grandes players como um Facebook ou como o WhatsApp. Agora é dos dois. E esse foi o momento em que as teles perderam. Então, esses ataques ao CGI têm por trás tanto a perspectiva de minar essa instância mais democrática que possa acolher demandas da sociedade. Têm por trás ameaçar a neutralidade de rede, que foi uma batalha ganha, mas que não é eterna. Isso sempre pode ser... voltar. E olhar para o... E eles estão de olho no futuro também. Quer dizer, eles não querem... Eles querem ali mandar sozinhos. Estabelecer, garantir que não haja regras e que produzam esse ambiente competitivo, que é o que eles mais temem, na verdade. Eu acho bem importante resgatar essa história da neutralidade de rede, porque ela é a conjuntura que ajuda a explicar, inclusive, as franquias de dados, que é uma das polêmicas de 2016. Porque o CGI, desde 2009, já tinha um posicionamento muito claro sobre a neutralidade de rede. Quando eles editaram aquele decálogo dos princípios de governança da internet, que são dez proposições de normas de como a internet deve ser regulada, ou quais são as políticas para a internet, um dos itens era a neutralidade de rede, dizendo assim, é proibido, é vedado, a discriminação de pacotes de dados por acordos comerciais. Isso quer dizer, quem está na ponta, te conectando, não pode fazer um acordo comercial com empresas de aplicações para criar pistas rápidas ou para deixar o seu conteúdo mais lento ou mais rápido em razão desses acordos. E essa era uma das maiores estratégias de aumento de poder das teles. Se elas conseguissem quebrar a neutralidade de rede, elas iam ficar muito poderosas. Porque o poder de barganha delas ficaria no céu, no limite. Porque imagina uma empresa que tem 30 milhões de pessoas conectadas, de usuários, como a Vivo ou como a Net, chegando para uma empresa de aplicação e dizendo, olha, se você quiser, a gente vai começar a segmentar pacotes de conexão à internet de modos distintos. Essa era a ideia dele, era transformar a internet como teria por assinatura. Então, dizer assim, olha, a gente vai pegar o cara de baixa renda e vai oferecer um pacote para ele que ele só consegue acessar e-mail, noticiário e jogos do Brasileirão. E Facebook e WhatsApp, que é o que eles mais popularizam. É. Para o cara de classe média, a gente vai ter o pacote premium, 40 reais mais caro, que vai conseguir acessar filmes online e etc. Para o cara que tiver mais renda ainda, ele vai acessar compartilhamento em tempo real, Dropbox, etc. Todas as aplicações possíveis. Então, a ideia era segmentar clientes. Romper com o princípio básico da internet, que é o uso livre. Cada um faz o que quer. A internet é rede das redes. O usuário final decide o que ele quer fazer na rede, não quem está te conectando, quem está te dando a chancela de entrada na rede. O CGE foi absolutamente contra isso. Porque ele diz, olha, isso você rompe com o princípio de arquitetura da rede, que é o princípio de pontas. Os usuários definem o que eles querem acessar e a troca tem que ser livre dos pacotes de dados. O provedor de conexão à internet não pode ter o direito de discriminar velocidade ou favorecer determinados pacotes de dados. E eles perderam essa batalha. Eles, inclusive, tinham o Eduardo Cunha como principal articulador em 2014. O Eduardo Cunha fez uma pressão enorme para modificar o texto final do Marco Civil, duas semanas antes da aprovação. Foi dificílimo, foi um trabalho muito intenso de lobby. E o governo federal, naquela época, conseguiu resistir a esse ataque, junto com um trabalho muito forte de ONGs, amparado pela visão técnica do CGI, que, inclusive, era respaldada internacionalmente. isso ficou, esse ranço ficou da derrota para as teles. Porque as teles, uma vez que elas reconheceram que tinha virado lei federal, a vedação, a discriminação, e que elas não iam poder mexer na velocidade discriminando o pacote de dados, eles pensaram, tudo bem, qual que é a nossa segunda alternativa para segmentar os nossos clientes por capacidade de compra? É o uso da franquia. Então, a franquia de dados vem como uma alternativa, uma vez que eles perderam a batalha de neutralidade de rede, que eles não conseguiram fazer como TV por assinatura. Porque daí, ao invés de segmentar os consumidores por capacidade de compra e oferecer esses pacotes do que ele poderia acessar, na prática, ele determina o que a pessoa pode acessar pelo volume de uso de dados. E pelo quanto ela pode pagar. Isso. Então, ela diz, olha, a gente vai te dar uma internet de conexão 10 megabits por segundo, com uma franquia de 20 gigabytes. Se você quiser assistir filme ou Netflix, vai acabar rápido. Mas é a sua escolha. Então, na prática, é uma forma também de concretizar esse plano de segmentar consumidores e quase que quebrar esse princípio básico de que o uso não deveria ser discriminado. Não existe uma violação expressa de neutralidade de rede com franquia de dados. Não existe. Mas, na prática, o que eles estão fazendo é conseguir segmentar consumidores por capacidade de compra. Eu queria intervir um pouquinho porque eu estou vendo que vocês estão fazendo um esforço de didatismo muito grande, mas, ainda assim, eu tenho a impressão que a gente precisa explicar um pouquinho mais duas questões. Uma é a consequência concreta num certo sentido de aumento de conta, mas, no outro sentido, também de segregação social do uso da internet, pelo que vocês estão falando. eu queria entender mais concretamente isso. E a outra, vamos discutir essa primeiro porque eu acho que nós estamos vivendo esse momento importante, esse debate é quente e é preciso entender tanto o que isso vai pesar na conta de internet da pessoa que está nos assistindo quanto o risco político-social disso criar consumidores plus e consumidores reales, digamos assim. Acho que tem uma coisa que o Zana está falando que eu acho que dá para a gente pensar o seguinte, com a neutralidade de rede ou com o fim da neutralidade de rede, permitiria-se... Acho que a explicação dele foi caminhando quase como a gente dá a imagem de uma proposta que está rolando agora do Facebook, que é o do internet.org. O que é o internet.org? Seria uma internet que seria de uso gratuito das pessoas, só que você só poderia acessar o Facebook, a Wikipedia e alguns sites de saúde produzidos pelo próprio Facebook. Isso é algo que quebra a neutralidade de rede. Eles estão propondo para quem isso? Para os países pobres. Sim. Não para os países... Isso é muito interessante porque isso é para os países... Como eles usam a ideia de que sem a... Sem isso a internet não chega. Não. E sem internet as pessoas ficam pobres para dizer não precisamos oferecer essa internet pela metade para que eles saiam da pobreza. Só que na verdade acaba funcionando só como uma ferramenta de prisão de usuários insetos aplicativos. E também assim, todo esse potencial emancipatório da internet ele vem dessa sua liberdade de navegação. É porque eu posso tanto acessar o site do globo.com quanto eu posso acessar outras palavras. É o fato de que quando eu acesso a Wikipedia eu acesso a Wikipedia não só para ler. Eu acesso a Wikipedia também para poder editar. E para eu poder editar a Wikipedia, por exemplo, eu preciso consultar uma multiplicidade de fontes. O que significa justamente fazer a coisa mais lúdica e mais interessante que pode ter na internet. Que é onde ela pode te trazer as coisas novas. Que é pesquisar. E aí nesse modelo de internet que você está pensando é quase um modelo de assinatura de TV a cabo de assinar alguns canais. Então eu faço uma assinatura básica e eu digo que eu tenho internet. Mas na verdade eu só posso ler o WhatsApp acessar o site da Globo eventualmente ver o Netflix se eu tiver sorte porque senão eu vou ter que assistir só os filmes que a própria Globo compra os direitos e me repassa. e aí vira uma internet que não é internet porque ela é a mesma coisa que uma televisão a cabo só que feita transmitida de forma digital pelos cabos. Mas eu tenho só canais que eu tenho acesso. Isso aprofunda desigualdades sociais porque as crianças ricas vão ter acesso a tudo. Elas vão ter acesso à internet completa e vão ter uma formação que pode ser muito mais que será muito mais informada e muito mais lúdica e muito mais emancipadora. E as crianças que não têm dinheiro vão ficar presas às fontes dadas fontes em que o dono daquela fonte para ele interessa que você leia aquele conteúdo que ele está publicando e ele paga para que você leia porque na verdade ele está vendendo anúncios para você e aí ele compra o canal. Então você pega as assimetrias sociais e diminui muito mais as chances de equalização disso. E a segunda questão eu acho que a gente vai acabar tendo que entrar rapidamente nela. Não sei se foi mais didático. Mas ao mesmo tempo isso remete ao problema sei lá eu costumo às vezes pensar assim num certo período a internet funcionou como algo completamente excepcional em relação à lógica do capitalismo. Um território onde tudo era mais ou menos grátis e onde o exército zapatista competia em igualdade de condições com a Rede Globo e com a CNN. E aparentemente esses últimos fatos tanto brasileiros quanto no exterior mostram um risco muito grande para esse princípio. Eu queria que vocês situassem concretamente esse risco se é que ele existe de fato digamos assim do mundo cruel do mundo capitalista puro e duro invadir isso que parecia ser um território de certa liberdade em relação digamos assim à lógica gélida do capital. O controle corporativo já aconteceu na internet a gente está vivendo a fase de estabilização expansão e estabilização do controle corporativo o que mais me chama atenção que eu tenho notado que eu acho que é uma coisa interessante a gente pensar é a morte do hiperlink que isso eu vi de um blogueiro iraniano que foi preso ficou oito anos na prisão depois que ele saiu agora no passado ele publicou um texto dizendo olha o mundo mudou radicalmente porque não é a mesma internet que eu usava na época que eu estava livre e que eu publicava os meus textos de ativismo em que existe uma ampla comunidade de bloggers e de ativistas conectados eu percebi isso também pessoalmente porque desde 2007 eu tenho um blog pessoal e eu percebi que a ideia de uma comunidade de bloggers já acabou praticamente não se tem mais aquela potência dos blogueiros conectados e lendo os feeds uns dos outros e também tem uma tentativa de oprimir os hiperlinks a hiperconexão entre textos que é o que ele faz porque ele determina o conjunto de ligações que você pode fazer dentro do facebook se dá dentro da rede deles então você só consegue hiperlinkar o que ele permite como um elemento presente da rede outras pessoas outras páginas e o conteúdo externo que você coloca no facebook como uma notícia relevante ele tem algoritmos de categorização se aquela notícia é fora dos padrões que eles querem que seja popular então se você encalar um se você copiar uma isso é notável se você pegar uma notícia do BuzzFeed jogar no facebook e compartilhar com seus amigos vai ter um número de curtidas muito maior do que uma notícia do Exército Zapatista isso não é só porque os seus amigos não gostam do Exército Zapatista isso é porque no momento que você coloca a notícia ele tem uma pré-categorização e qual o critério dessa nós não sabemos claramente isso é um segredo de negócio do Facebook e eles podem mudar a hora que eles quiserem se a gente não tiver uma regulação no futuro que exija transparência com os algoritmos de categorização que é um debate que a gente poderia fazer não porque até o momento eles são livres para determinar quais são os critérios que eles usam para determinar o que é relevante o que não é o que merece ser mais aberto para os seus amigos e mais fechado mas eles fazem isso isso a gente ouviu da boca da chefe de privacidade do Facebook em São Paulo numa reunião que ela teve com o pessoal do Internet Lab eles fazem a categorização eles pré-determinam o que pode ser mais popular ou menos popular então isso é terrível porque você não está você não tem mais igualdade de divulgação de notícias você tem uma empresa uma grande empresa por trás manipulando o que pode ser interessante para os seus amigos e o que não pode ser esse é um debate só introduzir inclusive um texto que você escreveu sobre isso porque o Rafael há um tempo atrás estava demonstrando que na era do Facebook a internet está funcionando como uma uma hiper editora geral dos conteúdos muito mais tirânica que os antigos editores dos jornais aos quais você pelo menos conhecia e podia cobrar deles alguma coisa explica um pouco isso Rafael eu acho que tem essa questão de que para a gente entender eu acho que esse problema e não ficar até com uma impressão de que é simplesmente porque o Facebook é malvado a gente tem que entender esse modelo de negócios que está por trás de iniciativas como essa qual é o modelo de negócio ali eles querem construir algo em que você eles procuram fazer algoritmos que consigam fazer com que você fique cada vez mais preso naquele ambiente certo? que é o que é o chamado da economia da atenção tanto porque eles podem vender eles vão vender a tua atenção não é? porque você está ali submetido aos anúncios que estão lá quanto eles vão vender o que você coloca de informação naquela naquela plataforma quanto você ajuda a categorizar certos perfis de consumo então toda a estrutura ali é construída com base e de uma maneira que não é como você estava falando não é um editor que faz isso é um algoritmo que faz isso a partir dessa lógica tudo isso é construído para aprender essa sua sua atenção e aí o critério para isso muitas vezes parece com e isso é uma coisa que eu explorei lá no próprio texto se parece com mecanismos que a indústria do jogo faz para aprender os jogadores num cassino em que ela fica ela vai trabalhando ela vai tentando entender qual é o momento em que você já perdeu demais naquele jogo e você está querendo ir embora na hora que você vai embora eles vão lá e te dão um drink te dão um jantar para que você fique lá para que você fique mais tempo e é basicamente isso que o facebook tem feito agora existe um problema político gravíssimo de a gente devotar a uma ferramenta construída com esses propósitos comerciais toda a nossa perspectiva de informação o lugar que o dado é de mais de 70% das pessoas já consome notícias exclusivamente vindas do facebook os grandes veículos estão estabelecendo parcerias de negócio com o facebook para que os seus conteúdos já sejam publicados diretamente por lá você ameaça a democracia porque nós não estamos dizendo que eles estão de fato manipulando isso não precisa porque a lógica é o editor a lógica é a mensagem num certo sentido e a lógica é a lógica do capital é a lógica do consumo eu estava ouvindo uma declaração de uma pesquisadora americana que ela estava falando sobre uma comparação que ela estava fazendo entre o twitter e o facebook o twitter hoje já usa algoritmos de seleção do news feed dele lá do que aparece ele já está começando a usar esse tipo de coisa até por pressão dos próprios acionistas mas o exemplo que ela estava dando eles ainda não usavam então você recebia os tweets dos seus amigos na hora que aquilo ia sendo publicado e ela estava comparando como ela ela tomou contato com o caso de madison nos estados unidos que é o caso que vai levar o black lives matter e etc central ali enquanto ela ia recebendo feeds dos amigos notícias dos amigos sobre a coisa de madison no twitter ela olhava no facebook só tinha foto de bebê por quê? porque ali ele estava selecionando coisas que ele imaginava naquele momento o critério ali não era jornalístico o critério ali era o da dela como alguém que estava colocando a sua atenção naquela timeline o que me chama atenção é como essa transição essa evolução talvez foi rápida porque há cinco anos o facebook era praticamente irrelevante então não sei se a teoria é conspiratória mas a ideia e se é algo que foi pensado ou se foi simplesmente a lógica do negócio e a lógica da concentração e da força econômica mas a e é um tema pouquíssimo discutido entre a esquerda mesmo as pessoas veem o facebook com naturalidade outro texto que a gente estava publicando outro dia dizia exatamente isso e eu acho que é importante a gente situar qual que é a diferença entre a lógica da rede aberta e a lógica de uma rede que como você disse hoje talvez o maior tempo das pessoas as pessoas não conhecem mais a internet as pessoas conhecem principalmente o facebook é por que que vocês acham que essa transição se deu tão rápido e tão sem resistência eu acho que tem a coisa do aparecimento dos telefones celulares que os telefones celulares mudam o jogo da internet né porque você passa a ter a coisa dos aplicativos e aí os aplicativos é muito mais difícil você navegar no celular você não faz essa navegação que você tem um teclado ali que você explora você tem os aplicativos que te entregam aquilo tudo pronto então você tem essa história dos o aplicativo não é universal o aplicativo te direciona para um certo ao contrário do navegador exato exato e eu acho que tem a coisa que o Rafael estava falando assim que o mercado já estamos nessa era da internet a internet já tem essa centralidade então você começou quando eu estava comentando sobre a diferença entre o facebook e o twitter eu estava falando que o twitter agora está começando a ter algoritmos também na sua timeline ali por que isso está acontecendo? por pressão de acionistas então a gente não pode esquecer que todas essas empresas provedores de aplicativos todas as grandes empresas da internet são empresas com ações na bolsa e empresas com ações na bolsa respondem ao que manda os acionistas a lógica é a lógica da especulação também porque muitas delas inclusive elas não são lucrativas nesse exato momento mas elas têm ações que potencialmente ações da empresa que potencialmente serão lucrativas no futuro que já produzem lógica já produz o dinheiro não é essa e isso é uma das coisas mais interessantes porque é é a junção do virtual com o atual então as duas dimensões se cruzam o que é atual e o capital se move hoje nessa tentativa de colonização do virtual quer dizer ele tenta prever os movimentos para a partir da própria previsão daqueles movimentos conseguir assim isso só seria algo interessante uma maluquice para a gente comentar etc mas o problema é que isso afeta as nossas vidas porque isso tudo significa empresas com muitos recursos capazes de serem players no próprio mercado e na própria internet e alterarem o jogo dela e aí isso nos afeta isso traz uma discussão política de comunicação e de filosofia da comunicação e talvez um debate corrente porque até pouco tempo foi muito corrente uma ideia segundo a qual Manuel Castel defendeu isso insistentemente a própria tecnologia de rede da internet levaria num certo sentido a democratização da sociedade porque ela permitia tanta liberdade e tanto tanto direito do usuário individual do ser humano da pessoa que a política teria que se adequar a isso os políticos teriam que se adequar a esse novo empoderamento e num certo sentido as próprias empresas teriam que fazer isso por que isso não ocorreu eu acho que tem uma certa dose de otimismo excessivo nos textos do Castel do início da década passada e até o rede de indignação e esperanças que vem dos movimentos de 2011 e 2013 ainda tem aquele sentimento de ebulição de potência das redes de como isso transforma o jogo democrático de como isso transforma a esfera pública e torna a comunicação de massa como a grande produtora do que define a esfera pública do que define pautas políticas etc mas eu acho que o contraponto ao Castels é o Irvneviv Morazov que critica esse solucionismo tecnológico que eu diria que é o autor que é o contraponto mais interessante de debates sobre internet e política e que é um cara extremamente ácido e que diz olha é uma besteira tremenda acreditar que o uso da internet pelas pessoas numa determinada sociedade vai levar a emancipação social aprofundamento da experiência democrática ou coisas do tipo pelo contrário ele acha que sociedades já marcadas por desigualdades e por domínio corporativo ou de grandes relações entre estado e empresa o que acontece é fortalecer caráteres de autoritarismo repressão e controle da população então o ponto é que acho que ele nos coloca para pensar até que ponto aquele otimismo dos últimos 15 anos que foi construído acho que um pouco na mente do ciberativista e dos usuários de internet até que ponto se para em pé porque o que acontece é acho que é o ponto mais dramático é concentração de grandes empresas sediadas no Vale do Silício o que o Julio Assange chama que é uma ideologia Google de capitalismo que dominou o modelo de negócios de internet parece que não existe alternativa a não ser ser a próxima Google ou ser o próximo Facebook não se discute cooperativismo de plataformas ou de internet esses debates são muito minoritários e o que a gente percebe é que a gente se coloca na posição passiva e parece que não tem o que fazer você tem que usar esses serviços você tem que dar os seus dados você tem que estar nas grandes plataformas de controle para sobreviver e para sem nenhuma perspectiva do que pode acontecer nos próximos 5 anos quem define hoje o que vai acontecer nos próximos 5 anos são os investidores de Venture Capital nos Estados Unidos porque eles são os caras que definem o que é disruptivo e o que merece investimento que vai transformar a sociedade inclusive uma das brigas do EFDV e que vai avassaladoramente com a força do dinheiro massacrar o resto é uma arquitetura do setor financeiro e nada foge a regra se você olhar tem um site muito bom chamado crunchbase.com que eu sempre olho sempre que surge uma empresa nova eu vou lá investigar quem são os financiadores por trás é a mesma rede de financiadores inclusive os grandes bancos tradicionais que estão tem os seus departamentos especializados em investimentos em tecnologia o que eu acho mais curioso é que inclusive as agências de defesa e de inteligência nos Estados Unidos criaram seus fundos de Venture Capital o caso do Pokémon GO é uma empresa de Venture Capital da CIA foi uma das empresas que ajudou a financiar inclusive foi convidado como sim eles tem um a CIA tem uma empresa de Venture Capital que chama IKIAID alguma coisa assim é uma pequena incubadora tecnológica que dá aporte financeiro para empresas que vão fortalecer capacidade de inteligência dos Estados Unidos o Pokémon GO na fase de seu desenvolvimento pela Google e é interessante olhar essas relações que existem porque o próprio CEO da Google faz parte do conselho do Pentágono então existem relações fluidas ali de fortes conexões entre a elite de inteligência de defesa dos Estados Unidos os centros de preparação de defesa de instrumentalização do Estado americano e essas grandes empresas de tecnologia isso desde o início da internet porque a própria internet é um projeto da Arpanet que tinha acadêmicos ok tinha pessoal progressista mas tinha também financiamento militar pesado e o Estado americano teve uma sacada brilhante que é ele não precisa financiar os projetos de defesa propriamente dito ele pode muito bem fazer aporte de capital e fazer parte dos boards e assim ele tem acesso a informação e controle decisório os projetos de defesa não os projetos de internet de internet relacionados a defesa e eu parei para pensar por que a CIA iria fazer aporte de capital num jogo como Pokémon GO se você parar para pensar se todo mundo está usando em tempo real nas suas casas fotografando eles estão conseguindo ter acesso a como é que são casas ou fotografias gerar um banco de dados para futuras intervenções ou ações de inteligência que eles teriam um gasto enorme para conseguir então é curioso o Bankler o Bankler no livro A Riqueza das Redes 2006 tem a tese de que a grande mudança econômica da internet é a granularização você consegue pegar tarefas que eram complexas você granulariza os pares você usa o poder da rede que é muita gente conectada para executar aquela tarefa que seria impossível como por exemplo construir a maior biblioteca do mundo que é o que a Wikipédia fez ou desenvolver um sistema alternativo aos modelos proprietários que é o que o Linux fez essa mesma lógica está sendo usada pelas agências de defesa de inteligência uma tarefa super complexa seria mapear todos os endereços e casas e fotografias internas de residências nos Estados Unidos você granulariza isso por Pokémon Go você obteve aquilo usando a lógica das redes então tem uma dialética entre como que algumas estruturas da rede carregam um potencial emancipatório mas são usadas também para aumentar a capacidade estatal e poder corporativo então é um jogo muito dinâmico esse nós vamos falar daqui a pouquinho da resistência mas vocês acham que a internet pode estar vivendo agora um processo semelhante ao que se deu com o rádio nos anos 30 por exemplo o rádio que o Brecht achava que era grande instrumento da revolução e que foi completamente capturado pelas grandes empresas acho que sim agora acho que tem uma distinção que é importante de fazer que é entre internet e web eu acho que a internet eu acho que dá para dizer que ela está em colume um pouco ainda com relação a isso porque você tem garantias de neutralidade de rede você tem essa infraestrutura continua sendo explica aqui para a gente até para mim qual que é essa diferença entre a internet e a web é o que a gente vê e navega todos os dias web é o que a gente vê e navega a internet é o que está por baixo a conexão entre esses computadores que tem nomes de domínio protocolos esses protocolos são livres essa estrutura está razoavelmente intacta agora a web foi sendo de alguma maneira drenada que é onde está 99% da população estamos nas duas mas a web é onde estão as coisinhas coloridas que nós brincamos e o ponto é que a web foi sendo ela foi se transformando de um jeito e que a estrutura dela começa a ficar complicada e o que seria a internet fora das grandes plataformas fica parecendo o como era o deep web parece que a web normal virou o deep web e o facebook porque estão nesses lugares de concentração ninguém mais tem e-mail no seu baixa os seus próprios e-mails todo mundo tem web e-mail todo mundo se comunica por todas essas redes proprietárias de redes sociais proprietárias e você tem pessoas que estão tendo um contato com a internet que acham que a internet é só o facebook ou é só o whatsapp se resume a isso então na verdade me perdi da pergunta que você fez não é o rádio dos anos 2010 acho que desse ponto de vista sim quer dizer o espectro continua isso é um bom bom pra pensar também o espectro continua aí você podia continua podendo fazer uma rádio livre não é subir o seu o seu transmissor a polícia federal vai vir bater na tua porta mas você explora o espectro você continua podendo criar várias coisas na internet na própria web agora a sua chance de conseguir falar com as pessoas se não for utilizando essas grandes esses grandes hubs que stacks como eu já ouvi falarem ou eu vi um cara do google utilizando uma expressão gafa google apple facebook amazon ele ainda deixou a microsoft de fora mas assim se você não passa por essas centrais o teu conteúdo acaba não chegando então eles ganharam uma relevância aí que não é não é pequena e que ameaça o futuro dessa livre criação e de todos os sonhos utópicos que os pioneiros da internet tiveram isso vamos discutir um pouquinho as resistências às alternativas porque me parece pelo menos que não vale a pena a gente entregar os pontos você tem estudado bastante rafael zanata plataformas alternativas que segundo você ainda expressam a ideia de compartilhamento não mercantil livre e igualitário o que é isso? bom desde 2010 eu tenho me interessado bastante sobre a discussão de commons de bens comuns na internet não só os trabalhos mais clássicos do Bankler que são discussões sobre como é que a internet possibilita novos modos de ação econômica de interação social com fins produtivos então o Bankler tem essa tese de que a internet gera um tipo de sistema econômico que não é nem relação de mercado e nem a cooperação absolutamente solta mas gera um terceiro modo de compartilhamento interação e reciprocidade que garante que a wikipedia funcione linux software livre e que o segredo disso também é a base institucional desse produto humano porque ele não é congelado em direitos de propriedade clássicos eles são licenciados em formato aberto e existe uma interação entre sistemas econômicos de compartilhamento e essa moldura jurídica de commons garantir que ele seja não exclusivo não proprietário então isso é um debate muito interessante e essa mesma discussão do commons passou de certo modo influenciou também um debate alternativo sobre economias do compartilhamento sobre o que é sharing economy eu acho essa discussão do que é sharing economy muito interessante porque existe uma discussão uma ideologia do Vale do Silício que tenta convencer as pessoas que sharing economy é o Airbnb para dizer olha sharing economy são grandes plataformas de intermediação de recursos para fins de consumo e de racionalização racionalização é todo um discurso bonitinho de que isso é ecologicamente correto porque vai evitar novas construções você usa melhor recursos existentes que isso gera proximidade entre desconhecidos o que de certo modo é verdade mas também não é não tem essa essa beleza toda quando você vai conhecer as pessoas que estão usando o Airbnb eu mesmo fiquei na Itália na casa de uma pessoa que estava desempregada estava usando o apartamento dela no Airbnb constantemente todos os dias porque ela não tinha renda então ela não estava compartilhando porque era bonito ela queria conhecer estudantes de todos os lugares do mundo era uma questão de sobrevivência mas tem uma debate de sharing economy feito por sociólogos e autores mais críticos nos Estados Unidos e na Europa que é questionar o modelo de governança da plataforma é questionar quem faz parte da plataforma quem gera valor e como esses modelos operam e a ideia pegaram exemplos concretos no caso do Airbnb ou do Uber por exemplo no caso do Airbnb tem uma proposta na Europa do MuniBNB em que os munícipes fariam parte de um conselho de governança junto com programadores eles iriam programar a plataforma a plataforma seria de gestão coletiva entre as pessoas do bairro e todos os turistas que fossem ficar na casa de um desses membros iriam pagar ia ter uma transação só que em vez disso ter uma cobrança de 20% ir para uma empresa nos Estados Unidos ele repassa para os membros que fazem parte do MuniBNB eles são cooperados eles participam da gestão democrática daquela plataforma definem as finalidades dela contratam os programadores que desenvolvem a tecnologia e depois isso volta como valor para todos aqueles que fazem parte e tem outros exemplos como esses? tem, tem exemplos tem um exemplo de uma empresa que surgiu em Israel e que é uma contrapartida Uber em que ela tem um modelo interessante em que ela usa tokens moedas sociais em que você ao dirigir para alguém você recebe um token e quem utiliza aquela corrida gasta o token mas também toda aquela pessoa que ajuda a programar melhor a plataforma ou mesmo as pessoas que vão ajudar no aprimoramento dos mapas que é um trabalho interessante essas empresas contratam empresas de mapeamento georreferenciamento para oferecer o insumo básico que é um mapa um mapa adequado para você rodar a plataforma como eles tem dificuldade em construir bons mapas todo aquele que se junta na cooperativa para melhorar os mapas também recebe tokens então passa a ter direito a usar o transporte então a ideia básica dessa empresa é todo mundo que colabora que ajuda a aprimorar esse sistema de compartilhamento de caronas recebe uma moeda social dentro da plataforma e também se ela for usada por terceiros que não recebem tokens que alguém pagar isso retorna para todos os cooperados então um sistema interessantíssimo de redistribuição de riquezas essas alternativas que estão sendo categorizadas como platform cooperativism que são cooperativas de plataforma no fundo no fundo o que elas questionam são redistribuição de riqueza e participação democrática você fazer com que os usuários também decidam quais são as finalidades daquela plataforma como que ela é gerida o modelo do Airbnb e do Uber é terrível em termos de participação democrática os motoristas do Uber não participam de nada inclusive eles são alvo de mudanças arbitrárias de mudança do valor de repasse para a empresa de mudanças significativas na plataforma na relação com o cliente e é um controle gigante então existe o problema que eu vejo que tem até discutido com alguns autores via e-mail sobre isso com o Trevor Shaws que é um ativista de Nova York que organizou uma conferência muito grande ano passado sobre isso é a questão de escala eu acho que de fato tem um problema fundamental de escala no cooperativismo de plataforma porque ao tornar o empreendimento global e ao ter esse anseio de participação democrática você torna isso muito difícil então imagine esse app de Israel sendo usado no mundo todo com colaboradores do mundo todo como é que você organiza um sistema de governança participativa e democrática com essa amplitude aí talvez tenha um diálogo com a questão de redes federadas quer dizer a capacidade de você eventualmente pegar uma plataforma dessa que é a gestão em vez de você fazer a gestão global fazer várias gestões locais a ideia de que você que eu acho que a gente estava falando de facebook redes sociais etc era a ideia em redes sociais como o diáspora e como outras o fato de que você pode pegar aquele software instalar num servidor e aí em vez de eu acessar o facebook.com ou o diáspora.com eu posso acessar diversos nós diferentes mas todos nós conversamos com a mesma plataforma talvez agora isso num certo sentido remete a política é a mesma disputa da agricultura da ecoagricultura contra o agronegócio se você não tiver políticas que estimulem o alternativo aquele que tem o poder econômico vai prevalecer e vai massacrar o alternativo agora você falou no diáspora por que que essas plataformas que tentaram enfrentar o facebook não foram e você não encontra ou você encontra alguma coisa capaz de atrair o público mais geral e não somente os muito convencidos acho que essa é uma resposta muito difícil de dar mas o que eu acompanhei bastante o movimento de software livre você sabe durante sei lá desde 2001 fui um até muito recentemente quando eu terminei a minha tese de doutorado agora parei de acompanhar tanto mas o que me passou para mim das vitórias do software livre foram que o software livre pode ser vitorioso porque ele conseguiu entrar numa briga de grandes em que você tinha um modelo de negócio que era o modelo da microsoft dos aplicativos do software para desktop e o modelo emergente que é o modelo que eu acho que é o do google que é o modelo que está se consolidando agora mas que já é sua lucratividade está se consolidando agora mas ele já é forte desde faz uns bons oito anos aí por aí que esse é um modelo muito forte o Assange tem uma expressão muito interessante para falar desse novo modelo e que é uma expressão até de agora mas que embora esse modelo já seja mais antigo já está se estruturando há algum tempo a expressão é de agora que é capitalismo da vigilância quer dizer esse capitalismo que se estrutura a partir do do comércio dos fluxos de dados não é assim não do do contrato que você faz com as teles mas dos seus dados que circulam e o quanto se consegue gerar valor a partir da circulação desses dados que é o caso dessas plataformas o movimento software livre por exemplo conseguiu vitórias porque ele aproveitou uma brecha você tinha uma briga que já se fechou para alguma outra alguma outra coisa e que a gente ainda vai ter que entender essas brechas que vão ter que vão estar postas para que eventualmente a gente consiga novas vitórias que vão surgir que vão surgir que vão ser vitórias parciais que vão ser mas que como o movimento software livre conseguiu uma democratização de várias coisas interessantes várias vitórias no sentido tanto da construção de aplicativos livres de inovação de pessoas que puderam tomar contato com conhecimento puderam ter mais autonomia construir as coisas mais autonomamente não estou colando não estou colando software livre ao Google não é isso mas o fato é que você tinha dois players brigando e você tem um movimento social construindo suas coisas no meio dessa briga e aproveitando e sendo clarividente para enxergar a brecha e explorar e explorar fazer essas parcerias eventuais no e o Zanatta estava falando de uma brecha que talvez esteja surgindo que são os blockchains como que é isso é então acho que no fundo existem alternativas que colocam governança coletiva como modelo central em oposição a várias esferas da internet essa que eu falei dos aplicativos como Uber e Airbnb é uma camada em que você tem uma oposição de cooperativas de plataforma como modelo de gestão coletiva muito claramente o Couchsurfing por exemplo é o Couchsurf veio ele foi pioneiro o Couchsurfing é mais legal porque ele é uma economia de reciprocidade pura ele não tem a cobrança do valor ele retoma os trabalhos do Marcel Maus e da antropologia de que mesmo em ambientes capitalistas existem ainda camadas de reciprocidade da sociedade que operam modelos econômicos e é possível ter economias baseadas em reciprocidade e funciona mas o ponto que eu queria tocar é que não é só na programação de aplicativos para bens e serviços que tem alternativas sendo discutidas que apostam na governança coletiva tem uma pesquisadora chamada Primavera de Felipe que é uma pesquisadora francesa filiada ao centro de Harvard que está estudando profundamente qual que é o papel da governança colaborativa em sistemas blockchain que é utilizar um pouco da lógica matemática de bitcoin para gerar sistemas financeiros tenta explicar o que é o blockchain que outro dia eu mesmo me embananei um pouco ao fazer uma nota de rodapé para um texto o que é o blockchain nem eu tenho facilidade de explicar ao certo o que é o blockchain com precisão conceitual acho que a primavera seria a melhor pessoa mas pelo que eu entendi da leitura dos textos dela é você pegar o sistema de modelos matemáticos que fazem a verificação de todas as transações e que garantem a veracidade dos atos feitos do bitcoin e levar isso para uma esfera maior tornar a validação necessariamente compartilhada não pode ser um banco que emite tem que ser todos os membros de uma rede que validam não é mais ou menos assim é ele vai gerar todo um como se fosse um sistema financeiro não só a geração da moeda como algo controlado por computadores e automatizado e aí a geração de valor seria transparente nesse modelo e esse compartilhamento dessa transparência estão sendo empregados para que? eu te interrompi desculpa então para para diversos empreendimentos desde uma coisa que o Evangelista tinha comentado um pouco antes com a gente fundos bancos de desenvolvimento que não são bancos são computadores que estão programados para fazer desenvolvimento com finalidade social e que teriam um retorno para uma comunidade até imagino eu que o objetivo deles seja viabilizar um conjunto de empreendimentos e de colaborações econômicas que vão independente do sistema financeiro e bancário tradicional como a gente conhece então a obtenção de crédito seria feita por esses modelos matemáticos se você teria a moeda ela é fictícia sempre foi claro eu acho que o o blockchain radicaliza isso se for fictícia e transparente compartilhada a política monetária em vez de ser feita pelo banco central pode ser feita pela comunidade eu acho que a gente precisa discutir entender melhor o que é isso e qual é o potencial disso eu tenho minhas dúvidas do quanto que é seguro esse bate-papo sobre blockchain essa aposta em blockchain como alternativa porque eu tenho percebido também uma movimentação dos grandes fundos de capital de risco dos grandes investidores em se apropriar disso também então é óbvio que tudo que ameaça status quo financeiro é alvo de captura é alvo de captura e pode ser que a gente esteja embarcando num sonho de sistema financeiro alternativo que na verdade só é controlado pelos mesmos atores então a gente chama de ameaça ele chama de oportunidade de negócio exato voltando a política aqui vocês vislumbram alguma possibilidade de reverter isso em larga escala de reverter esse caráter mercantilizado e ultracentralizado que a internet está assumindo tem algum lugar no mundo em que ela não seja não seja assim a gente podia esperar dos chineses alguma coisa diferente ou a gente precisaria sei lá porque pelo que vocês estão falando para se contrapor a isso precisa ou de articulação muito intensa da sociedade civil de preferência isso apoiado por algum poder concreto que possa financiar novas plataformas financiar estudos ter um poder de mobilização de técnicos e de tecnologia comparável a esses gigantes o primeiro passo é a gente conseguir enfrentar essa ideologia do vale do silício esse é o passo um porque eu acho que no momento a gente está enredado nisso a gente está enredado nisso tem que identificar a ameaça a gente tem que identificar a ameaça então assim perceber o quanto tem de falso nessa ideia de sharing economy o quanto algo como o Uber por um lado pode te dar uma vantagem individual porque você está pagando uma corrida de táxi mais barato e os taxistas também tem um poder que precisa ser enfrentado uma máfia que precisa ser enfrentada mas você tem outros problemas ali de precarização do trabalho e etc então você ter essas clarezas entender o quanto o próprio capital opera nessas sharing economy surgiu como algo uma utopia não é? baseada nas ideias de reciprocidade etc mas que depois é logo capturado por essas empresas que veem oportunidades de negócio então acho que isso é o passo 1 acho que o passo 2 é a gente identificar quais são os movimentos futuros do próprio caminho da luna então a gente está como eu estava falando e a gente estava talvez seja uma oportunidade de a gente entrar no assunto dos dados pessoais isso como a gente estava falando da briga no CGI da questão da neutralidade de rede então a questão da neutralidade de rede era uma briga ali contra as teles não é? mas que os provedores de aplicação concordavam com a neutralidade de rede não é? eles eram aliados ali porque o o provedor de aplicação quer uma internet que distribua o máximo fluxo possível de dados o provedor de aplicação é o Google por exemplo é o Google todo mundo que tem os aplicativos no teu celular e que vão comercializar seus dados pessoais então esses são foram agora a gente tem um outro momento que é a lei de dados pessoais que a gente vai entrar na discussão da lei de dados pessoais muito mais enfraquecido porque na época do Marco Civil você tinha todo um histórico um momento que foi criado com as denúncias do Snowden você tinha todo uma o E5 digital você tinha um inimigo fácil para bater relativamente fácil de bater mas que não tinha interlocução no governo que eram também não é verdade mas não tinha uma interlocução tão forte no governo quanto o interlocutor das teles era o Eduardo Cunha na discussão ali agora o Eduardo estamos no governo Eduardo Cunha então mas agora a gente tem um outro momento que a gente está muito mais enfraquecido e que entra a lei de dados pessoais e que eu acho que é importante a gente traçar o cenário do que é esse capitalismo do futuro vamos só fazer um parêntese aqui para explicar essa lei de dados pessoais é uma lei que está um projeto que está no congresso você tem você tem um projeto que teve consulta pública que é o projeto mais democrático acho que o Zanatta pode confirmar eu acho que é o mais interessante daqueles que estão lá mas você tem vários outros projetos concorrentes que tentam legislar sobre essa mesma coisa e que são mais conservadores e basicamente a lei que vai definir se os nossos dados disponíveis na internet são nossos ou podem ser usados livremente pelas empresas que os captam vai definir várias coisas ameaça coisas de liberdade de expressão ameaça coisas de privacidade ameaça coisas de direitos civis não é? a questão de violência e de prisões arbitrárias e etc então ela é uma lei bastante importante eu acho que desse ponto de vista da economia a questão do comércio de dados pessoais eu faria essa leitura sobre os dados pessoais que eu fiz faço sobre o do Marco Civil Marco Civil o importante era a neutralidade de rede leis de dados pessoais a questão econômica importante é o comércio dos dados pessoais que passa pela definição do que é dado pessoal e como pode ser usado por quem e de como pode ser usado por quem então como estava te falando esse mercado de dados pessoais é um mercado gigantesco o cálculo das consultorias econômicas é que em 2020 isso seja um mercado de meio trilhão de euros só na Europa anuais então e 2020 está aí que só tende a crescer já é um mercado em atuação que tem empresas os data brokers que compram e vendem dados pessoais já lucrando com essa inteligência coletiva vamos dizer assim com essa ação das pessoas na própria internet se a gente tiver uma noção eu acho que desses desafios aí a gente pode demandar políticas e agir politicamente com relação a isso e aí tem uma imagem que eu gosto muito e que todos esses caras dos negócios repetem é os dados pessoais são novo petróleo isso não é pouca coisa dizer que os dados pessoais são novo petróleo porque a economia nossa é movida pelo petróleo vocês estão dizendo que isso é novo petróleo isso significa altos lucros e e essa comparação tem uma coisa muito interessante que é o petróleo a gente até hoje tem tratado o petróleo como um patrimônio público então quando alguém vai explorar petróleo você paga royalties você faz compensações a sociedade pela exploração daqui a comparação nos permite dizer e os dados pessoais será que a gente não pode ter os dados pessoais são nossos são nossos é a nossa é a nossa inteligência e assim o petróleo é nosso os dados pessoais os dados pessoais são nossos e não passa só e vai além da ação individual de você retirar os seus dados pessoais é algo coletivo é o fato de que eu mando um e-mail para você você é uma parte e eu mando um e-mail para várias pessoas para várias pessoas são parte dessa rede entende? não é só não adianta eu entrar e você não entrar quer dizer tem essa característica coletiva então eu acho que a gente ainda está na fase de que para pensar as alternativas a gente tem tem que solidificar o nosso diagnóstico pensar no que no que é esse capitalismo que se anuncia na frente para a gente conseguir antecipar movimentos e interferir nisso e às vezes até tomar iniciativa por exemplo você não cabe uma luta social assim como houve a luta para que a relação de trabalho não fosse considerada simplesmente uma negociação entre o patrão e o empregado desfavorável é claro ao empregado isso virou uma relação socialmente regulada é o facebook ou o google cuja matéria-prima são os nossos dados é não é uma batalha jurídica mas claro que política também transforma entender isso como bens comuns como coisa que não pertence simplesmente ao dono da plataforma mas é uma coisa que é de todos e todos de alguma maneira tem que participar da gestão e até do resultado econômico disso eu acho que ainda é tabu falar que esses dados coletados podem ser bens comuns tem pouquíssima discussão sobre isso eu tenho visto poucos centros na Itália e na Espanha discutindo possibilidade de esse conjunto de dados agregados serem considerados bens comuns estarem sob gestão coletiva agora eu queria fazer um comentário do ponto do Rafael porque eu estive no México mês passado para uma reunião da sociedade civil que é um conselho que discute junto com o CDE políticas digitais e a palestra de abertura desse fórum foi feita por uma professora de Harvard chamada Shoshana Zuboff em que o título da palestra era capitalismo de vigilância surveillance capitalism e ela defendeu uma tese muito forte que eu concordo com ela que ela disse que da mesma forma que Henry Ford no começo do século passado provocou uma mudança uma transformação do capitalismo para um modelo de capitalismo gerencial e de perfil industrial de massa através do pioneirismo da empresa Ford que definiu um modelo de capitalismo para todo mundo o Google fez isso no começo desse século e o modelo de data analytics de análise de dados que o Google implementou como uma inovação radical há 15 anos é hoje o standard que todas as empresas do mundo vão usar no século 21 e isso vai atingir das grandes empresas pequenas todas vão querer usar esse manejo de dados como um elemento basilar de negócios para a venda de bens para a execução de serviços para projetos de infra para tudo o que faz com que a discussão de dados pessoais seja a discussão central do momento eu fui para o participei no congresso na câmara dos deputados de um debate agora no seminário mês passado sobre os três projetos de lei de dados pessoais que estão ocorrendo concomitantemente eu nunca vi uma sala tão lotada de representantes de empresas nem mesmo nos debates de franquias de dados que eu participei em abril e que eram debates lotados mas lotados por representantes de teles e ONGs de consumidor nesse debate de dados pessoais está todo mundo monitorando está a Serasa então as empresas nacionais de aplicações estão os lobistas do Facebook do Google estão as teles que coletam dados pessoais também massivamente todos eles monitorando qual vai ser a ação legislativa do Brasil e também confortável com o fato do Brasil não ter nenhuma lei de produção de dados pessoais por enquanto o que é uma aberração se você olha no padrão mesmo na América Latina o Brasil é o único país que não tem um sistema de produção de dados pessoais ainda implementado na Argentina tem, Chile tem, Uruguai tem nos Estados Unidos tem regulação setorial muito mais forte que no Brasil aqui a gente não tem nenhuma lei básica que garante os direitos como por exemplo olha você coleta o meu dado só com finalidade legítima e nem tem uma autoridade que vai ser independente de governo e de empresas que vai monitorar quais são os usos ilegítimos de dados quando é que as empresas cruzam a linha e começam a usar o dado de forma não autorizada pelo usuário que ela coletou então o Waze começa a vender por uma empresa de seguro para precificar o teu carro a partir da tua média de velocidade e os lugares que você frequenta então se você frequenta muito bar de noite ela já te categoriza como baladeiro de vinte e poucos anos o Waze faz isso ele consegue vender esse dado para a companhia então assim voltando a palestra da Shoshana ela dizia retomando o Karl Polany que esse movimento de implementação de um novo tipo de capitalismo vai gerar um duplo movimento de resistência social e que os movimentos de resistência de fronteira não vão ser os movimentos clássicos que a gente conhece no século XX os sindicatos movimentos cartistas movimentos trabalhistas porque não é essa relação que existe mais ninguém é empregado diretamente do Facebook ou do Google você tem outra relação com eles mas aos poucos a hipótese dela é que vai se materializar um grau de consciência de que o que está acontecendo é muito errado é muito injusto é absurdo então pode ser que nossos netos olhem para trás para 2016 e digam como é que esses caras não perceberam que era uma coleta tão abusiva de dados uma geração de valor em cima da ação de cada um dos indivíduos e que isso não era não tinha um sistema adequado de gestão coletiva desse tipo de valor e o desafio maior para esses movimentos de esquerda que estão preocupados com governança coletiva participação democrática os velhos ideais da esquerda aplicado para política e economia eu acho que é olhar para dados pessoais e ver que que tipo de arranjo político pode ser disputado em torno disso que tipo de moldura jurídica pode ser criada para permitir alternativas pelo que você está dizendo é como se nós fôssemos aqueles operários que trabalhavam 16 horas por dia ou aqueles filhos deles que dormiam na fábrica e estaríamos todos muito felizes por isso e num outro sentido a gente estaria vivendo esse capitalismo de vigilância e precisaríamos todos desenvolver e como você falou a tarefa nossa seria conhecer esse capitalismo de vigilância e identificar os seus mecanismos as suas brechas e começar um longuíssimo trabalho impaciente e urgente de entender a sua dinâmica e as resistências e as alternativas é porque por enquanto a gente está a gente tenta fugir dele eu acho que a coisa das cooperativas de plataforma botar os tamancos sabotar fazer a sabotagem a própria criptografia é uma espécie de sabotagem porque você bota o tamanco fecha o seu dado e impede que ele seja utilizado mas você não usa tudo como criptografia agora e essas alternativas das cooperativas aqui das plataformas descentralizadas de redes sociais já são esboços dessas tentativas de escape mas aí a gente ainda tem muito mais para construir até para poder pensar essas algo efetivo os nossos novos sindicatos as nossas novas brechas eu acho que essas alternativas tem que ser pensadas desde o início desde a conexão desde o acesso por exemplo redes comunitárias é uma coisa pouco discutida no Brasil é mesh networks que é você pegar você vai lá e compra um link de acesso de um backbone de uma infra pesada traz para a comunidade instala a antena e usa o espectro de rádio frequência para você mandar o teu sinal para outra comunidade se você consegue construir ali num raio geográfico cinco pontos de troca do acesso à rede mesmo se uma delas for atingida por um raio ou cair você consegue ter ligação entre todas elas que garante conectividade e a gente não pensa na possibilidade de você conectar comunidades por redes comunitárias a gente sempre pensa em garantir investimento de infra para fazer com que a Vivo ou a NET chegue até as comunidades ribeirinhas ou os pequenos mas a gente não sai desse modelo e a própria indústria já está de olho nas faixas livres do espectro porque eles essa nossa que a gente usa do Wi-Fi cada vez o 4G já começa a fazer esse tipo de ocupação do espaço do espectro para tornar ele o que seria a parte livre do espectro em que essas redes alternativas conseguem fazer isso para mercantilizar para mercantilizar porque vai ter é um movimento não é uma está na lógica do próprio capital promover tudo é oportunidade então o que ele puder utilizar para isso seja para minar competição ou seja para explorar algo que não era explorado ainda ele vai para cima é daí entra só para concluir acho que entra a discussão de papel do Estado porque espectro é recurso escasso se você não tem uma delimitação de uso de espectro para fins comunitários você corre o risco de ter uma ocupação total por interesses privados que vão ocupar o espectro para redes 4G 5G etc então existe um risco de a gente perder a possibilidade de ter redes comunitárias efetivas no Brasil se não tiver uma definição ali clara de como que esse recurso escasso é usado entre atores muito distintos comunidades e empresas querem explorar isso o papo está excelente nós vamos ter que começar a encerrar eu tenho a impressão que a gente começou de um tema banal que não tão banal mas muito concreto que é a cobrança de pacotes e estamos descobrindo algo que ficamos felizes aqui que outras palavras estejam ajudando a suscitar que é um possível caminho de transição do capitalismo e uma possível uma importante necessidade de compreensão dessa mudança e de desenvolver resistências de vários tipos que vocês descreveram aqui um espectro de ações que é possível para a gente terminar eu queria que vocês para que essa conversa não seja muito pesada e pessimista também que ações práticas é possível adotar desde já para quem está nos assistindo por exemplo e quer também estudar teoricamente o assunto mas fazer algo imediato eu acho que na camada de resistência é um trabalho de anticomodificação então por exemplo usar a criptografia é uma modo de você impedir que seu dado vier uma commodity para uma grande empresa então sair dos aplicativos que não estão criptografados e tentar na medida do possível escapar das grandes redes sociais que estão monetizando em cima das suas ações em rede ainda é muito difícil sair do Facebook porque as pessoas ainda veem uma vantagem de comunicação que quando elas colocam no equilíbrio estou dando valor para os caras mas estou conectado com todo mundo inclusive fora do país e é real o pior é que é real mas a gente tem que começar a discutir mais a gente começa a discutir o que está acontecendo com o Facebook o modelo de negócio do Facebook talvez a gente gere indignação maior o outro ponto é acho que manter as lutas pelos princípios do CGI o decálogo porque garantir neutralidade de rede liberdade de acesso direito de acesso proteção de dados pessoais são os elementos básicos para a gente garantir alternativas se a gente abre mão de neutralidade de rede por exemplo e começa a permitir franquia zero que é o plano do Facebook oferecer uma internet limitada mas gratuita a gente vai perder e muito potencial de construção de alternativas porque as pessoas vão ficar limitadas aquela visão do que é a internet internet limitada e não vão se engajar em redes comunitárias não vão construir coisas que são mais difíceis e os princípios do CGI eles são estruturantes para você fazer bom uso da rede e construir alternativas acho que a gente não pode sair deles e ao mesmo tempo que você ao garantir neutralidade de rede você garante que as pessoas usem coisas diversas e ao garantir que elas usem coisas diversas você permite que as pessoas passem a migrar para as plataformas cooperativas ou serviços alternativos se você eu acho que aí mora um perigo porque se nós tivermos franquia de dados na internet fixa ano que vem que eu espero que não ocorra eu tenho trabalhado para que isso não aconteça em hipótese alguma um cenário muito possível eles vão dar uma internet com pouquinha franquia para as pessoas e vão dizer o seguinte olha mas se você usar tal serviço a gente não te cobra esse tipo de controle econômico que as teles vão fazer nas pessoas ele pode minar alternativas porque como é que uma pessoa vai começar a usar um sistema alternativo uma plataforma cooperada um website que usa um sistema descentralizado de pagamentos de geração de moeda se ele sabe que se ele usar aquilo a internet ele acaba então a premissa tem que ser contrata a internet por velocidade porque é assim que as teles compram a infra que eles estão usando Vivo, Net também pagam por uma empresa americana para usar o backbone deles para transmitir para os Estados Unidos mas eles pagam por velocidade eles não estão sendo cobrados por pacotes se a gente garante isso a gente permite livre uso da rede se a gente tem livre uso da rede existe um potencial de transformação as coisas estão muito conectadas tudo que a gente discutiu aqui hoje não pode ser olhado de forma fragmentada porque é um conjunto de ações de proteções que a gente precisa para construir alternativas para a internet bom, obrigado pela conversa acho que isso já é um primeiro passo para fazer outras desenhar alternativas e etc eu acho que endosso tudo que o Zanatta falou adiciono usar software livre que acho que ainda é uma das frentes de resistência e eu acho que para retomar uma coisa do povo dos pioneiros da internet e da esquerda que tinha preocupações com a tecnologia nos anos 70 usar a tecnologia e não ser usado por ela ter uma relação também com as próprias ferramentas em que você busca essa expansão você é claro que o que te dá de facilidade o que te dá de coisas que te emancipam muito melhor mas de repente se ligar que você está zumbizando na frente de algum aplicativo ou que você está se expondo às vezes indevidamente não só que te afeta a tua intimidade mas que a tua vida está sendo transformada em mercadoria está sendo transformada em objeto de entretenimento do outro muitas vezes até dos seus amigos mas a rede está se entretendo contigo então acho que é ter essa relação eu gosto mais das soluções coletivas do que das soluções individuais mas eu acho que as soluções individuais são importantes também eu acho que e aí assim junto das ações individuais então buscar as alternativas coletivas refletir ajudar a construir participar nessa própria nesse próprio ideia da reciprocidade a gente tem tanta coisa interessante de graça na rede que a gente ganha com isso o que a gente está fazendo para construir uma rede livre ou para manter uma rede livre e aí briga pelo CGI envolvimento político em questões de tecnologia não é acho que passa tudo por aí muito bom muito obrigado ao Rafael Evangelista e ao Rafael Zanato começamos com chave de ouro abrimos com chave de ouro esse programa de entrevistas e de debates sobre temas essenciais que você jamais encontrará na velha vida chave de ouro chave de ouro Legenda por Sônia Ruberti